Música Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na Jill Store. Acesse www.jillstore.com.br Mais uma curiosidade, o logo, isso aí, inclusive, parece que são pessoas de mãos dadas, como se fosse uma coisa assim, pelo menos é o que me lembra, né? A ideia é essa. A ideia é essa mesmo? A ideia é bem essa. Ah, que da hora. O logo, inclusive, me lembra o logo do Ubuntu, não sei se você conhece o Ubuntu. Conheço, conheço, sim, parece um pouco mesmo. Ah, que legal. Um dos comentários que a gente fez quando viu o logo do Ubuntu, parece um pouco do Ubuntu, mas, ao mesmo tempo, não é a mesma coisa. E a ideia que a gente quer passar é justamente essa ideia de apoio, de união, de pessoas conectadas, de pessoas se apoiando e se ajudando. Então, eu, na verdade, não tenho nada contra, vamos supor que é parecido. Qual que é o problema? Não tenho nada contra a ideia, né? Porque, geralmente, muitas coisas surgem assim, entendeu? Uhum, claro. Por exemplo, os smartphones hoje foram copiados do iPhone. Se não fosse a Apple que tivesse dado aquele pontapé, logo a gente estaria usando até hoje telinha jogando a minhoca. Ah, sim, não, não. Claro, claro. Isso aí, pra mim, é... Apesar de que o jogo da minhoca era bem divertido. É, boa, isso é verdade. Não, mas você tem razão. Não é? Então, o logo é legal. O logo do Ubuntu, o logo do Padrinho, assim, essa ideia de união, eu acho muito legal. Uhum. E, eu tenho uma curiosidade, assim, tem mais ou menos, assim, a média de quantos inscritos no Padrinho hoje, assim, tem um volume grande já? Hoje, no Padrinho, a gente tem... Eu vou até... Vou parar aqui e vou olhar exatamente nesse momento. Nós temos 497 projetos cadastrados, que estão... Ou sendo... Alguns ainda estão sendo construídos, estão sendo finalizados pra lançamento. A gente tem um total de 277 projetos publicados. O Padrinho tá fazendo um ano agora, no finalzinho de agosto. Ah, que da hora. E vocês me deram a honra de eu ser, o cara, entrevistar vocês. Exatamente. Exatamente. Na semana de aniversário, aí. E justamente, a gente já... Foram mais de 200 mil reais em apoios, desde o primeiro mês desse... Então, nesse primeiro ano, foram mais de 200 mil reais de apoios transferidos para produtores de conteúdo desses 277 projetos que a gente tem hoje publicados, já recebendo padrinhamentos. Ah, que legal. E pelo que eu vi, inclusive, desse youtuber que eu acabei descobrindo vocês, são youtubers grandes, né? Porque, por exemplo, tem um... Pra mim, um youtuber que tem 100 mil inscritos, tem mais de 100 mil inscritos, inclusive, é um youtuber grande. São youtubers, inclusive, grandes que estão aí dentro também, né? Sim, sim. É porque é um modelo bem interessante, eu acho que pra algumas pessoas que não querem se financiar 100% com publicidade, e eu sei que o... A forma de monetização dos vídeos no próprio YouTube, a monetização automática deles, ela é meio... O Google gosta de trocar as regras de vez em quando. E parece que, a menos que você tenha uma quantidade insana, muito alta de views, de seguidores e de inscritos, você não consegue, de fato, manter um canal só com a monetização do YouTube. Então, é uma forma interessante, e é uma forma, principalmente, não só de manter financeiramente o projeto, mas do produtor de conteúdo se aproximar do público dele. Uma forma do produtor chegar mais perto, porque a gente enxerga que, muito mais do que o apoio financeiro, é a conexão, é trazer aquelas pessoas pra perto, que é a maior recompensa dos projetos do Padrim. É da pessoa saber que tá apoiando o produtor de conteúdo, saber que tem aquelas pessoas que estão mais próximas dele, tanto que uma das recompensas mais comuns é justamente o grupo no Facebook, que aproxima essas pessoas, aproxima essa galera, sabe? Sim, que da hora.